Um levantamento inédito feito pelo Conselho Federal de Medicina revela que aqui no Brasil, a cada três horas, um médico é vítima de violência enquanto trabalha. E o Paraná é o segundo estado que mais teve registros de casos como injúria, calúnia, difamação e desacato. Também há notificações de casos como ameaça, assédio e até lesão corporal. Em um ambiente sob pressão, são muitos os casos de médicos que acabam sendo agredidos verbalmente ou fisicamente por pacientes ou acompanhantes. É o que conta o presidente do Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Paraná. Esses relatos de ocorrência têm aumentado, como tem aumentado a violência contra profissionais de outras áreas. Cito aqui também, só como ilustração, a própria educação, relatos, vídeos, gravações de situações bastante absurdas. Na área de saúde, claro que temos alguns outros componentes relacionados à expectativa com que as pessoas chegam nos locais de atendimento. Números divulgados pelo Conselho Federal de Medicina apontam que um médico é agredido no Brasil enquanto trabalha a cada três horas. E o Paraná é o segundo estado que mais registrou esse tipo de ocorrência entre 2013 e 2024. Nesse período, foram quase 4 mil casos de ameaça, assédio, injúria, calúnia, difamação, desacato e perturbação do trabalho. A maioria dos registros é de lesão corporal. Curitiba concentrou 12% das ocorrências. O Caio é diretor de uma empresa que gerencia o trabalho de 6.500 médicos no Brasil, sendo mais de 2.000 só no Paraná. Ele conta que o diagnóstico é preocupante. Realmente, a classe médica se preocupa porque ela é linha de frente. Ela está no atendimento à população e isso acaba gerando um receio dos ambientes de trabalho, onde o médico deve trabalhar, como ele deve se portar. Isso reflete, evidentemente, no atendimento à população, na assistência médica. Para quem conhece a rotina dentro das unidades de saúde, além de se investir em um melhor ambiente de trabalho e boas condições de atendimento, é preciso que o médico saiba agir em situações de crise. Mediante uma agressão verbal. A primeira coisa que o médico deve fazer é na hora agir com inteligência. Não vale a pena pegar numa discussão dessa e dar continuidade. O médico deve, se sentindo ameaçado ou sendo ameaçado, ele pode interromper o atendimento, ele deve comunicar a um outro profissional que venha dar seguimento no atendimento, comunicar ao responsável técnico, diretor clínico da unidade. Mediante uma agressão física, o cenário muda um pouco, porque o médico precisa se dirigir a um departamento de polícia para fazer um boletim de ocorrência, levar testemunhas, ele passa por um exame de corpo de delito.